Olá! Hoje, nesse vídeo, você vai aprender como utilizar CDs e DVDs na sua decoração ou na sua casa. Então, são três vídeos aqui neste canal e mais três vídeos no canal da Dani. É um canal fofo, que vocês vão amar, além dela ser muito simpática. Agora, vamos para a nossa primeira arte. Vou precisar de dois clipes, um CD e um maquinário de relógio. Começo pintando os clipes e os CDs. Eu escolhi essa tinta Splay na cor dourado. Corte uma foto usando o DVD como molde. Também fure o centro dele. Colei usando fita dupla face. Montei o maquinário do relógio. Agora, é só colocar os clips. Olha que lindo! Para presentear ou enfeitar a sua casa. Você também pode fazer sem o maquinário, da mesma maneira. Colar a foto. Só que a foto, eu colei alguns botões ao redor. E está pronta a nossa arte. Se gostou dessa dica, não esquece de curtir esse vídeo. Segundo a arte, você vai cortar no papel pluma ou em um papelão bem forte um triângulo, tendo 30 cm cada lado. E corte também um triângulo menor que se encaixe no centro. Agora, usando qualquer material, encape tudo. Eu usei EVA. Separe essa parte e vamos criar as molduras das fotos. Agora, corte um círculo no EVA preto, utilizando o CD como molde. Depois, pegue um objeto circular menor e use como molde para retirar o centro, ficando assim. Faça no total 6 molduras como essa. Hora de colar as fotos. Eu imprimi todas e cortei em forma circular, menor que o CD. E é só colar 6 fotos em 6 CDs. Ah, eu usei a cola de silicone fria, que não deixa o papel enrugar. Depois de seco, é só colar as molduras. Para montar no painel, você vai passar a cola na base triangular e fixar o CD, formando tipo uma pirâmide. E está pronto o painel de fotos. Você pode usar no seu cantinho de estudo, de trabalho, pendurar na parede ou até decorar a sua festa de aniversário. Terceira arte. Para fazer a nossa planta carnívora do Mário, cortei um CD bem próximo ao furo do meio. Coloquei uma parte em cima da outra e colei, formando uma boquinha. Usei ele como molde, cortei dois EVAs vermelhos e alguns triângulos no EVA branco com griter. Usei cola instantânea e colei como se fosse os dentes. Colei também o molde vermelho, tudo com cola instantânea. Fiz bolinhas com EVA branco com griter em dois tamanhos diferentes. E o molde da boca, todos com EVA branco com griter. Aí é só colar. Agora é hora de usar argila e fincar quatro palitinhos de churrasco bem juntinho no centro. Também vamos precisar de um vaso. Eu vou usar como vaso esse pote de sopa de isopor. Para encapar eles, vou usar EVA plush na cor verde. A parte lisa, eu encapo só a borda do pote. E a parte plush, encapo o restante e o cabo. Corto também o cabo, mais ou menos uns oito centímetros. Agora é só montar nosso centro de mesa. Forro o fundo com os retalhos de EVA verde que sobraram. Também cortei duas folhas para colocar no cabo. E vamos finalizar. Gi, cuidado. Cuidado. Enfim, colocar a cabeça e colar. Está pronta a nossa planta carnívora. Inspirada no Mário. Oi! Bom, aqui é a Dani Martinez, não é a Gi. A gente se parece bastante, né? Mas eu estou aparecendo aqui rapidinho para você não esquecer de ir lá no meu canal também e conferir mais dicas utilizando o CD. Então eu te espero lá. Se você veio lá do canal da Dani, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. Que tem muita coisa legal esperando por você. Vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para você e ao lado minhas redes sociais. Não esqueça de deixar sua mensagem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!